Música Hora de Pedro Toigo e o Pedro nos espera com essa belezura Boas novidades Olhem o que é essa sandália Ela é demais né Ela é demais né Pedro Ela é linda e eu gosto muito desse efeito que ela dá que dessas tiras bem fininhas Ela é extremamente feminina Muito Linda Muito As tuas sandálias tem essa característica não é? Elas são super femininas não é Pedro? São Tem como exemplo essa aqui ó que também é um escândalo As coloridas também né sempre tem algum toque que dão ou com um salto bem mais fino ou tem alguma tira fina ou alguma cor mais vibrante assim essa daqui que eu sou apaixonada Essa aqui é maravilhosa Essa aqui ela dispensa qualquer comentário É É a sandália mais linda Eu adoro essa sandália Eu acho ela festiva mas ela funciona sempre Eu acho que ela funciona super bem sempre Não é? Ela é maravilhosa Assim como as mudes também né Acho que agora no verão As mudes fizeram um maior sucesso né Muito Tanto é que eu tô até meio desfalcado assim de mercadoria vai chegar agora uma remessa nova semana que vem Mas elas são práticas chiques Não é? Muito E seja com bico fino seja com bico redondo Pois é Tu trouxesse esse modelo diferente também né É Porque estavam usando muito O que que acontece Eu acho que o bico fino ele funciona muito bem mas eu particularmente sou apaixonada por aquelas da Gucci que tem o bico um pouquinho mais arredondado Então eu meio que Essa ficou linda Eu me inspirei até um pouco nela porque eu acho que ele é um bico funcional ele é até um pouquinho mais quadrado do que arredondado Ele tem uma Parece que tu tem um chutezinho assim Ele é mais chato Eu gosto bastante Tem entrada pra botar o pompom no inverno Ai que lindo Ele tem entrada que pode botar o pompom de visor De coelho Tu seleciona a pele que tu quer Na cor que tu quiseres E dá pra ficar trocando Porque tem um sapato que tu usa no inverno também Tranquilamente com uma meia colorida Tu põe até uma meia rastão Fica bacana sabe Com certeza Eu gosto bastante Os tênis eu tô Pois é Os tênis também são super práticos E eles vieram pra ficar no dia a dia Não é Pedro? Muito Porque eles são tênis leves Eles são tênis macios E são chiquezinhos não é? Muito Porque tu não tá com um tênis normal Tu tá com um tênis de piton E as vezes quando tu coloca por exemplo Tu quer conforto no teu dia a dia E isso aqui te permite até Sei lá Se tu tá usando uma alfaiataria pro teu trabalho Tu pode usar Tu não precisa tá só de sal Claro Então é Ele fica chique Fica despojado não é? Muito Fica muito bacana Outra peça que tu vende super bem São os mocassins Muito Os mocassins também são bem funcionais Bem leves E funcionam que nem os tênis Só que um pouco mais sofisticado Pedro me diz uma coisa Voltou ativa agora Voltou A gente já tá milhão Já dá pra fazer as encomendas Total Inclusive já vão chegar todas as peças novas O preview da coleção de inverno Chega daqui a um mês Então Dei um pulinho aqui pra polquilha Olha gente Vale a pena ter ó Um Pedro Toigo no closet Seja em bolsa Ou sapato Porque agrega muito valor à roupa O Pedro fica aqui no Beco da Barão Que fica Entre Fica na Hilário Na Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Hilário Ribeiro Do lado do Sexo Que é um beco Bem no final do beco Vocês vão enxergar uma sacadinha Tem uma escada É esse paraíso É aqui Não tem erro Semana que vem Semana que vem a gente tá aqui de novo E agora direto aqui da Antonieta Nós vamos falar sobre os vestidos de festa Aqueles perfeitos gente Que nós precisamos agora Pra formaturas direto Não é Cani? Sim Agora é época Muito melhor A gente compra eles Em promoção Sim Agora em janeiro e fevereiro Tem a Summer Sale Aqui na Antonieta Os preços estão imperdíveis Não E lembrando não é Cani Que tu já trabalha com preços Muito bons É com preços bem justos Porque aqui tem ateliê Então ela já trabalha com preços super justos Com promoção então nem se fala Então dá pra comprar aquele vestido De última hora A pronta entrega Dá Dá pra comprar Vamos mostrar Cani Essas maravilhas A gente separou os estampados Que agora é bem época de festas mais final da fase Ah e as pessoas estão bronzeadas também Bronzeadas Fica bem calor E eles dão tanto pra um casamento quanto pra uma formatura Não é? É até pra um jantar mais Sim Um pouco mais formal Sim Alguma coisa tipo esse aqui Ah e esse é lindo Ah e esse é lindo Pra um casamento no campo Olha que barbara isso aqui Dia mais fresquinho Lindo né Tá Então vamos lá Cani O que é que nós vamos mostrar? Tem muitos Tem muitos Vamos falar de preço junto Vamos lá Vamos tirar esse aqui primeiro Esse é maravilhoso Olha esse estudo lindo gente Ele tem a estampa Mistura com a parte lisa Olha as costas Que lindo 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 Quanto é esse aqui Cani Aqui ó Tem bolsinhos Dá pra dar os preços Ah é dado o estudo com bolso Esse aqui o preço normal dele é R$759 Ah que já é bom E agora na Provo Ele tá com 20% de desconto Ah muito bom Aqui nós temos Deixa eu tirar esse aqui Esse é maravilhoso Dourado também Olha o que é Esse aqui Ele é bem leve Aqui ajuda a disfarçar a barriguinha Que ninguém gosta Olha que lindo Tule nas costas Esse aqui tá ótimo O preço dele é R$879 E ele tem metade do preço esse Esse aqui fica 50% de desconto 50% Fica R$400 e alguma coisa Isso Tá e esses valores só dá pra fazer à vista Como é que funciona Isso a gente dá aí com os descontos à vista No cartão de débito ou dinheiro Esse aqui também tá incrível Ou então a gente faz o valor normal deles Aí parcelado no cartão em até 5 vezes Esse aqui ele é Eu tô sem óculos Esse é R$899 Esse aqui tem quanto de desconto? Também 20% 20% de desconto Esse é bem bonito Ele é só de cruzar assim Bem confortável Cami e esse aqui Esse é maravilhoso Uma combinação maravilhosa Super fluido Uma estampa mais viva Esse aqui o preço já é bárbaro R$809 E também vai ficar em torno de R$500 com 30% de desconto Isso aqui é só um exemplo que a gente tá mostrando Mas tem uma loja inteira, não é? Sim A loja toda tem desconto É a hora de comprar e guardar, né? Com certeza A Antonieta fica aqui no Beco da Barão Na Barão do Santo Ângelo Com a esquina Coelário Ribeiro